Alô meu povo! Alô meu boia! Acabei de comer agora uma castanhinha Acabou, né? Comeu não, acabou a castanhinha Acabei não, louco Não era sua e você acabou Aí vai dizer a moção, aí vai dizer que eu comprei uma Mas não era sua, né? Não comi Se você quer pegar uma, aí pegou o saco todinho, né? Sim, vai ficar aqui, agora tá parecendo um nichão aqui, porra De passar faxina, ela tá vindo de graça Moção é lambai, pessoal, ó É lambai, moção Com o empregado, com o dono Olha a pomada dele aqui, ó Quando ele tá com a cenocita dele atacada, ó Entendeu? Olha, olha Tiaguinho disse que você é babão dele, arruma o carro dele Quem disse? Tiaguinho falou que você era babão Tiaguinho? Eu quero que fazer com Tiaguinho, hein, rapaz Viu? Não quero que fazer com Tiaguinho, não, rapaz Tadu, vem gravar Ele vem gravar Ele vem gravar histórico não, Tadu Vem gravar Deixa eu gravar seu meu histórico Ó, zoado, não tô conseguindo dirigir direita Eu não quero saber não, Tadu Só um minuto Fala pessoal Açãozinha, bis dois mil e vinte e três Zero quilômetro Clica no link, adquira já a sua cota Trinta centavos Credibilidade na minha rifa O Biró tá fazendo rifazinha aí Sem credibilidade total Uma pop véia Atrasada Como é história? Agora eu, açãozinha Bis zero quilômetro Trinta centavos Não, tô dizendo que a sua rifa Não vale Não para da minha rifa não Não vai fazer história que eu uso do meu nome não Não uso meu nome não, pelo amor de Deus Não uso não, não uso não Não uso não Não uso não Não Ei pessoal É mentira dele Não compra a rifa do Biró É mentira dele É mentira dele O senhor vai saber se ele vai entregar Agora é diferente Credibilidade Clica nesse link Clica nesse link É mentira É mentira Quarenta e vinte e cinco centavos Uma cota de cinco centavos É festimismo É festimismo Não compre a do Biró Não compre a do Biró Ô filho da mãe Ô Biró Tá me atrapalhando Você tá usando meu nome É sério Você tá me atrapalhando Eu tô gravando meu material Tô gravando minha rifinha Agora a minha tem credibilidade Agora nessas Eu tô comendo castanha aqui Nessas Eu tô comendo castanha aqui Nessas Mas vocês são filha da mãe Tá vindo usando o nome do cabo Porra Dando negócio de riva Pessoal não faz isso não Cuidado com a receita federal Essa nós botas vencidas aí Tá dizendo a você Vai Não, ele tá dentro da sua moto não É vencida É, moto é atrasada rapaz Ixi Moto de leilão atrasada É não, é não Sem credibilidade Dente de onda Pelo amor de Deus homem Dente de onda Dente tá falando mentira rapaz Isso é errado Viu? Oi amigo O que? Bode rouco A mãe Viu? Ele tá aqui Um chato de lascar rapaz Dente de bandida Recebe mesmo Dente de pescura 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 É foda É foda Vai te lascar porra Não é eu não Vai pro inferno Oi moço É por isso 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 que tem aqui É por isso que tem aqui É por isso que tem Quem é? Nada, meu Não tô falando nada Lupa Não Não Tô pedindo pra ele sair logo Entendeu? Comprei É bom Olha aquele outro Aqui Bota aí Deixa eu ver Olha esse aqui vai te lançar, filho raparinha vai me meter o rabo, porra me meter vergonha na casa do raparinho vai para o inferno, mano ahm ó pessoal, tudo que tu falou é mentira, viu eu estou com uma boca cheia de castanha, pessoal estou com uma boca cheia de castanha safado, porra vê não, que eu dou ruim em você que eu dou ruim em você, não vê não não vê não não vê não, burro de caro o carai, burro de burro de caro mas rapaz, cebola do... ai porra hein, cara de rapariga para cá, cara de beijão do carai, vem cebola, cebola bora porra para cá, cara de rapariga viu cebola cebola cebola, cebola cebola, cebola meu conteúdo aqui desde pra escura, faz mesmo viu pessoal, quem já encontrou viró andando pelas ruas de Caruaru vixi está aqui embaixo quem já encontrou viró andando aqui pelas ruas de Caruaru, vixi bem, eu já encontrei quem gostaria de encontrar viró aqui pelas ruas de Caruaru quem teria coragem e quando encontrar viró gritar ah puta que pariu filha da mãe, vai te lascar vai te lascar da turra só atrás de mim, não vai atrás de mim não você é meu você é meu estou com uma boca cheia de castanho era para nós montar uma banda? essa é a banda a banda Furin Furin Casedo o nome da banda é banda Furin Casedo manda em Fé do Mundo Moçã sem vergonha se a gente não montar uma banda a gente monta um conjunto a gente monta um conjunto da Bobon cadê ou não? boa tarde pessoal aqui ó vamos formar a banda viu banda Mela Gato entendeu? aí ó aí ó tamo aqui ó para instrumento em Caruaru viu? mas também o cara só fala se tiver a roupa se não tiver não fala não bora, bora, bora meu pai é uma agonia com vocês seu pai é uma onda, bora ó mais uma faca aqui ó tira direita vai, cuida vai sair no canal diga que ele vai assistir ele aí ó certo? obrigado pelo carinho tamo aqui pro centro de Caruaru né? tô com uma boca cheia de castanha mulher ó Pirol quieta tudo pegue nem o dano da prisão só, só fazer uma pergunta pode dar de você Pirol se você se você fosse uma bateria eu poderia ele meter no pau como é a história? se você fosse uma bateria assim? pode pode meter um um pedaço de sua cara seu filho da mãe conversa da peixe do cigano não pessoal não pessoal não dá certo não pessoal não tem como não tem como fazer conteúdo com tatu não sério mesmo não tem como fazer conteúdo com tatu mais não sei mesmo não tem como fazer conteúdo com esse cara não não sei mesmo não deixa o cabelo em paz não como é que eu vou levar alegria pra vocês? não vou olha quem é? pode roubar o que? caba safa de respeito fila da puta caba sem qualidade oitabu nós estamos por aqui já era viu? instrumento vamos poder criar instrumento levar pra lá hoje o musão vai tocar hoje ao vivo viu? quem se lembra de um velho cavaquinho mas um velho cavaquinho porque o velho já tá morto já viu? sua mãe sua mãe sua mãe sua mãe fila da mãe chá um abraço fico com Deus que eu não aguento não nem tatu nem ninguém não viu? foi indo embora fique com Deus viu? não se esqueça aí tamo aqui burucaruaru né? capitão do forró e hoje tem forró né? tem são 60 de forró é pau é pau é pau olha tamo aqui na sala de instrumento musical mas não tem a não tem dinheiro não tem a roupa pessoal tchau e um abraço viu? ai ai